Galera, não se esqueçam de ler a descrição do vídeo aí, viu? Vocês tem que deixar o número de vocês, aí abaixa aí, aí eu farei o sorteio à tarde, pegaram o nome de vocês, aí o que ganhar, ganhou, né? Nossa, cara, o que foi que eu fiz? 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 Olha o nome de quem tá inscrito no canal. Cinco dias. Cinco dias. Não consigo abrir. Não, 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 não. Cara, o que foi que eu fiz? Cara, o que foi que eu fiz? Um louco, bicho. David, vlogs, beleza? esse jogo é louco vocês já jogaram esse jogo aí, Vitor? beleza, David Vlogs, deixa aí você também tem que se inscrever, David Vlogs aí eu vou ver quem são inscritos aí eu vou sortear no sorteio de nomes é, por aí quem ganhar, aí eu mando eu tiro a foto do gift card e mando pra quem ganhar, beleza? será que ela tá aqui? não consigo abrir tem que fazer barulho cara, eu quero descobrir o que que é isso aqui vou ter que me esconder aqui embaixo eita eu não consigo entrar debaixo da cama eita eu não tô nem aí pra você, véia maluca esse jogo é da hora é louco, cara o primo meu me falou que esse jogo é cara, esse jogo é muito massa parece que ela tá aqui? quero entender porque que a porta não abre não, 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 não caralho, que susto eu pensava que se se abaixasse ela não iria pegar pessoas que jogam é muito louco galera, me dizem se vocês também gostam de Clash Royale eu sou eu sou a arena eu sou a arena osso eu sou a arena eu sou a arena eu sou a arena eu sou a arena Galera, se eu morrer aqui Eu vou desligar a live Cara Agora Tchau, tchau. Caralho, só tem um cara assim me assistindo. O garoto, né? Que bug é esse? O garoto, né? O garoto, né? Atrás da porta ela não consegue ver você. Bem louco. O garoto, né? O garoto, né? O garoto, né? O garoto, né? Que susto! Meu Deus do céu! Eu acho que é o último dia, né, agora? E esse negócio aqui jogar no chão? Que isso? Que isso? Segura se quer... Corre, corre cara! Meu Deus! O que que ela vai fazer agora? O Lucas e o Michelle, esse jogo é louco! Obrigado! Obrigado! Obrigado!